Oh linda, quero cantar assim Essa canção para nós, Deus, como queirás O teu sal, o teu mar, sabe pra mim o meu coração De amor, a sonha, da minha vida sem igual Sabe o meu, que eu faço Ei, recife, olha a saudade, doce pelo braço Quero ver o nome que vai sozinho na rua, vai se amar o ase, o ase Que passa? Ei, cheva! Para, 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 para Para, para, para